Hoje eu apresento essa planta comestível e medicinal chamada popularmente aqui no Brasil de meintruis, mastruço, mastruço de galinha, agrião de jardim, entre outros nomes. Em outros países latinos pode ser conhecida como mastuerza e lenterroela. Lembrando que os nomes populares variam entre as regiões, portanto o mesmo nome pode ser dado a outra espécie distinta e por isso o correto é sempre se basear pelo nome botânico, que é o nome científico de uma espécie. Essa planta possui o nome científico Lepidium virginicum e ela é originária da América do Norte e América Central e foi introduzida na América do Sul e outras partes do mundo. Aqui no Brasil ela é uma planta ruderal, natural, ou seja, nas cimbeiras de ruas, terrenos baldios, no jardim, em áreas de cultivo agrícola e pastagens. Por ser uma espécie introduzida ela não é encontrada em ambiente selvagem, como em florestas. A espécie Lepidium virginicum tem porte de erva a semi arbusto. Ela pode chegar até 60 cm de altura. O caule é cilíndrico, ereto e possui ramos ascendentes. Aqui o aspecto de uma folha da parte mediana do caule. Aparentemente ela não possui pelos, é uma folha lisa. Possui margem com dentes bem destacados, mas as folhas variam muito quanto a forma em diferentes partes da planta. Como você pode ver nessa imagem, da esquerda para a direita, temos uma folha da base do caule que é bem diferente das folhas mediana e do ápice do caule. A inflorescência produz minúsculas flores brancas no ápice da haste floral e conforme essa haste vai crescendo, já vai produzindo os frutinhos que ficam distribuídos em espiral e ao longo de todo o ramo florífero, que faz lembrar uma escova de garrafa. Esses frutinhos são arredondados e achatados e no seu interior possui duas sementes de cor alaranjada. Então essas são as principais características para você reconhecer essa planta. Sempre que for fazer uso de alguma planta, deve-se ter muita atenção na hora de fazer o reconhecimento, pois existem uma infinidade de plantas que possuem algumas características parecidas. Por isso é fundamental comparar não só a folha, mas também as outras partes da planta, como o caule, tipo de inflorescência, frutos, sementes e o aspecto geral da planta. Essa planta possui as folhas com cheiro idêntico ao agrião. Ela possui aroma forte que já mostra ser uma erva picante. Então essa é mais uma característica para você identificá-la corretamente. Agora eu vou falar sobre os benefícios do mentruz, mastruzzo, mastuerzo, lenteruela ou como queiram chamá-la. A lipídio virgínico é usada como planta medicinal sob a forma de chá, tinturas e emplastro para tratar alguns problemas de saúde. Entre eles, contra tosse, asma, cólicas, diarreia, inflamação do tubo digestivo, problemas de pele, dores reumáticas, contusões, infecções urinárias, pedras nos rins e contra vermes intestinais. Aliás, se você já fez uso dessa erva, deixa seu relato aí nos comentários, pois pode ser útil para outras pessoas. Sobre as propriedades já confirmadas por estudos, foram constatadas as ações antibacteriana e antifúngica contra alguns microorganismos, ação diurética, ação antitumoral contra células de câncer de cólon humano, ação anti-inflamatória contra inflamação intestinal em estudos com ratos, e ação vermífuga encontrada no extrato das raízes. Além de planta medicinal, a lipídio virgínico também é usada como planta alimentícia. Inclusive, ela está na lista de plantas alimentícias de sites governamentais de alguns países e em obras literárias sobre o assunto. Portanto, são publicações que passam credibilidade. As folhas dessa planta contêm propriedades nutricionais. Elas são ricas em proteínas, ferro, vitaminas A e C, além de outras e menores teores. As partes aéreas da planta, ou seja, os seus ramos, junto com folhas, flores e sementes, podem ser colhidos para o preparo como verdura. A dica que dou é colher a parte apical dos ramos, enquanto a planta ainda está jovem, pois o caule ainda está macio. Porque se a gente for colher só as folhas, vai dar muita pouca quantidade por elas serem muito miúdas. O mentruz ou mastruz pode ser comido cru em saladas ou refogado. E as suas sementes ainda verdes também podem ser adicionadas a molhos. O sabor dessa planta é picante, muito parecido com o sabor ardente do agrião e da mostarda. Aliás, são plantas da mesma família botânica. Ela crua na salada é bem ardente, mas quem gosta de agrião certamente irá gostar. Já refogada, ela diminui um pouco o sabor ardente, mas ainda fica notável e muito saborosa. Aqui é a forma como experimentei. Eu fiz uma salada com ela, que possui sabor ardente, junto com pétalas comestíveis e de sabor adocicado. Então, ficou sabores contrastantes. bem interessante. Deixo como recomendação para você assistir a playlist de plantas alimentícias que está aparecendo aqui na tela final. Se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Grato por assistir e até o próximo vídeo.